Olá galera do PT, saudações de paz e coragem para você. Eu sou Ana Maria Carvalho dos Santos, sou professora da História da Uefes e atualmente coordenadora da área de História do PT. Hoje vamos trabalhar questões ligadas à história e imagem. Vamos juntos? Vamos iniciar a nossa aula de história de hoje trabalhando como temática as questões relacionadas a imagens, poder e relações sociais. Nós vamos trabalhar questões do Enem, questões essas que caíram no simulado do PT, que também estão no módulo do PT, que vocês encontram na página do PT Estúdio em Casa, e são questões dos anos 2011 a 2019. Assim como as imagens estão no nosso cotidiano, elas também permeiam o estudo e o ensino da história. No slide, vocês veem duas imagens diferentes. Uma primeira que é a tela com o tema da liberdade guiando o povo. Esta tela foi produzida por Eugênio Delacan, no século XIX, retratando a revolta que acontece em 1830 na França, que leva à substituição do rei Borgo ao Carlos X, por Luiz Felipe. O rei Carlos X permaneceu no poder durante seis anos, quando tentou abolir a liberdade de imprensa e dissolver a recém-eleita Assembleia, teve início a Revolução. A liberdade guiando o povo é uma tela que traz uma visão romântica e lembramos que o rei Carlos X permaneceu no poder durante seis anos. Já a tela seguinte, se trata de uma fotografia. Vocês lembram dessa fotografia que circulou muito nas redes e nos meios de comunicação? Já estamos aí em pleno século XXI. Essa é a imagem do 11 de setembro de 2001, quando o mundo assistiu de forma perplexa o desabamento das famosas torres gêmeas do World Trade Center, após choques consecutivos de dois aviões comerciais. Não se tratava de um mero acidente aéreo, mas a execução de um plano encabeçado por Osama Bin Laden. Somados seus dois ataques, as torres, tivemos ainda o ataque ao Pentágono e o avião que caiu na Pensilvânia no mesmo dia, tendo falecido ou morrido quase 3 mil pessoas. Desde aquela manhã de 11 de setembro de 2001, não apenas a história dos Estados Unidos, mas a de todo o mundo, nunca mais seria a mesma. Apresentamos nesse slide, três citações de estudiosos da relação entre imagem e história, ou pesquisadores que utilizam as imagens como fontes para a escrita, para a construção da narrativa da história. E isso é importante de registrar, porque nós temos no Enem várias questões que trazem como recurso a imagem. A imagem e em seguida uma questão. Portanto, é importante estar atento a algumas imagens que se tornam, vamos dizer assim, clássicas e que acompanham as questões do Enem. As imagens, lembra Ana Mauá, atuam como mediadores entre tempo e fazem diferença quanto a experiência passada se torna um objeto de estudo. Portanto, elas nos permitem fazer uma relação entre diferentes tempos e elementos que estão colocados num determinado tempo, ou num determinado lugar. O mundo das imagens se divide em dois grandes campos que não podem ser separados, pois um necessita do outro para existir. O primeiro campo seria das imagens como representações visuais, isto é, desenhos, pinturas, gravuras, fotografias, as imagens cinematográficas, televisivas, rolo e infográficas. O segundo campo se refere às imagens, a nossa mente, trata-se do domínio imaterial. Neste campo, as imagens aparecem como visões, fantasias, imaginações, esquemas, modelos, ou seja, de modo geral, como representações mentais. E aí pergunto para vocês, como é que vocês se relacionam com esses dois campos de imagens? As imagens colocadas pelos desenhos, pelas pinturas, pelas chars, pelas fotografias e as imagens que povoam a mente de vocês. Nós dialogamos com essas imagens o tempo todo. Muitas vezes associamos uma palavra a uma imagem. Na história, nós podemos associar uma imagem a um fato histórico, a um relato histórico, a uma forma de contar a história. Dentre essas imagens, ou os tipos de imagem, uma das mais recorrentes na história é a fotografia. Segundo Legoff, considera-se a fotografia a marca da materialidade passada, que nos informa sobre determinados aspectos desse passado, como condições de vida, moda, infraestrutura urbana ou rural, condições de trabalho, relações de poder. A fotografia é um símbolo, aquilo que no passado a sociedade estabeleceu como única imagem a ser perenizada para o futuro. Como documento e monumento, a fotografia informa e também conforma visões de mundo. Isso é importante vocês estarem muito atentos, porque o que nós vamos ver ao longo do tempo é que há fotografias que são muito circuladas, inclusive nas redes sociais. Vocês circulam pelo Facebook, pelo Instagram e veem que há fotografias, como por exemplo das Torres Gêmeas, que povoam essas redes. E outras nem sempre estão lá, outras não estão povoando esses espaços, ou sequer aparecem. Ficam restritas à família, ficam restritas a coletivos, a grupos sociais. Então, as imagens estão aí no nosso cotidiano, circulando pelos caminhos da história. A fotografia está aí, trazendo o registro do passado, mas precisamos estar atentos. O que está sendo fotografado e o que está sendo ocultado? Vamos navegar um pouco por essas questões, através dos próximos slides com questões do Enem. Iniciemos, então, por uma imagem do Enem de 2012. Trata-se de uma charge anônima colocada no livro A Fabricação do Rei, do Peter Burke. Observem atentamente a imagem. Nós temos três sujeitos, num plano colocado, e temos aí situações diferentes dessas pessoas. Vamos à questão? Então, diz o enunciado. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra. A alternativa A, a humanidade do rei, pois retrata um homem comum sem os adornos próprios à vestimenta real. Alternativa B, a unidade entre público e privado, pois a figura do rei como a vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real o privado. Alternativa C, o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretencioso e distante do poder político. Alternativa D, gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de outros membros da corte. A alternativa E, a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Qual seria a alternativa correta? Observem que a charge traz a figura das vestimentas e do rei. O enunciado faz a referência à França e à Luís XIV. Estamos, portanto, na época moderna, em que é corrente o absolutismo monárquico, e este faz largo uso das representações simbólicas para manifestar seus valores sociais. O próprio monarca, de acordo com a charge, apresenta uma dupla manifestação. Inicialmente, seu corpo é mostrado sem indumentária, que caracteriza como soberano. Em seguida, logo após, é apresentado com toda a sua dignidade absolutista, com as vestimentas ocultando aquilo que seria as características físicas consideradas, talvez, eventuais defeitos. Importante registrar que o uso da política do monarca sacralizado torna-se muito relevante acima da sua condição meramente humana. Então, nós temos aí uma charge, e temos uma charge que retrata a importância da vestimenta. Logo, a questão tem como resposta correta a alternativa E, que indica a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei. E vamos à nossa segunda questão. Desta vez, trazemos duas imagens que retratam aspectos da nossa história, ou seja, da história do nosso país. Uma primeira tela, bastante conhecida, da proclamação da independência. E uma segunda imagem que retrata Dom Pedro II. São dois quadros, duas telas, duas imagens que revisitam, que representam espaços e sujeitos do poder da nossa história. Vamos à questão? As imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, respectivamente, A. Habilidade militar, riqueza pessoal. Ora, voltando às imagens das telas, Temos Dom Pedro, proclamando a independência, Cercada por várias pessoas, Cercada por homens, mulheres, Cercada por populares. E Dom Pedro, acima, em seu cavalo. A segunda imagem, Traz um Dom Pedro II, Sentado, recostado, Numa posição de tranquilidade. Vejamos, O processo de independência foi um processo nada tranquilo. Foi um processo longo e com bastante conflitos. Marcado pela participação popular, Ou pela participação de vários segmentos da população. Esse é o contexto do processo de independência. Segundo a imagem de Dom Pedro II, Quer refletir um outro momento da nossa história, Exatamente o Segundo Reinado. Um momento em que se buscava a estabilidade política, Pós todo o conflito do processo de independência e todo o processo de instabilidade que ocorre ao longo do primeiro reinado e das regências. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Ao longo da história, as narrativas imagéticas sobre os governantes podem conter críticas ou elogios às suas ações. Podem reforçar, portanto, elementos que são favoráveis às suas decisões, quanto podem questioná-las. Numa questão do ENEM 2013, observamos aí no slide, Uma caricatura intitulada Meta de Faminto, contendo um diálogo. JK, você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Lembrando que JK está relacionado ao período aí de meados do século XX. Lembrando da meta de JK, 50 anos em 5. Vamos à questão? A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek ao... Alternativa A. Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. B. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. C. C. Enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. D. 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 política desenvolvimentista. O sujeito do diálogo é o Jeca e o Jeca não está interessado no automóvel, não está interessado na estrada asfaltada. Ele quer apenas um prato de comida, ele quer apenas alimentar-se. O Jeca representa um cidadão comum. Olha, qual a ideia? Ironizar, justamente como todo desenvolvimento econômico criado por JK, refletido em seu projeto desenvolvimentista de modernização industrial e integração do país, não se traduziu em melhorias na qualidade de vida da população de baixa renda, bem como essa integração não levou o desenvolvimento a todas as regiões do país. A charge, então, coloca aí as contradições do projeto desenvolvimentista. Lembrando que esse projeto desenvolvimentista fomentou a entrada de capitais internacionais no país, ou seja, das multinacionais. alternativas. Bem, qual é a alternativa correta? Letra C. E vamos a mais uma questão, desta feita do Enem de 2011. Mais uma vez, temos aqui relações de poder. Entretanto, desta feita, não é o governante, o sujeito da imagem, mas a população e representantes que poderíamos dizer dos governantes. Nós temos aqui uma imagem da revolta da vacina que ocorreu durante o período que costumamos chamar de República Velha. Vamos à questão? A imagem representa as manifestações nas duas cidades do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela. Alternativa A. A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Alternativa B. A consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das epidemias. Alternativa C. A garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade de expressão da população. Alternativa D. O planejamento do governo republicano na área de saúde que abrangia a população em geral. Alternativa E. O apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. A. A República Velha foi marcada pela exclusão de parte significativa da população do direito ao voto e da integração social. Resultando em diversos movimentos de resistência às ações governamentais. Dentre eles, a revolta da vacina retratada na imagem. A. Ela demonstra a insatisfação da população pobre em aceitar os ditanos-estados. Que, influenciado pelos ideais higienistas, passaram a promover intervenções violentas no corpo dos indivíduos. Vacinando-os à força, alegando ser um procedimento necessário para a modernização do Brasil. A. A participação popular tem sido uma constante em nossa história. E esta participação, ela tem imagens diversas. Vimos a imagem anterior, a revolta da vacina. A imagem que nós colocamos agora, traz o movimento dos caras pintadas. Movimento que ocorreu no final do século XX, aí no início dos anos 90. Podemos considerar também como um movimento contrário ao arbítrio governamental. Vamos ver a questão? Então, o movimento representado na imagem no início dos anos de 1990, arrebatou milhares de jovens no Brasil. Nesse contexto, a juventude movida por um forte sentimento cívico A. Aliou-se aos partidos de oposição e organizou campanhas diretas já. B. Manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da lei da ficha limpa. C. Engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações. D. Espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias armadas. E. Tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então presidente Collor. Lembro que essa questão também está presente no módulo do UPT. Acessem a página. Bem, reparem, o enunciado aponta que o movimento ocorreu nos anos 90. Logo, anula-se a alternativa A, B e C. Como também a alternativa D. As ações revolucionárias armadas estão colocadas na década de 70 e as campanhas à direta já nos anos 80. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. A imagem retrata os carapintados, movimento composto em sua maioria por jovens estudantes que no início de 1992, motivados por denúncias de corrupção e medidas econômicas impopulares, foram às ruas para protestar contra o governo do presidente Fernando Collor de Mello, pedindo seu impeachment. Como resultado, Collor renuncia à presidência em dezembro de 1992. Caros estudantes, o movimento pertence também a vocês. Vivemos tempos difíceis no país. Vamos à luta, camaradas! As lutas são uma constante na história, tanto do nosso país, quanto de outros espaços ao longo do tempo. A imagem que trazemos agora é de uma questão do Enem de 2016, e retrata o regime do Apartheid, adotado entre 1948 a 1994 na África do Sul. Esse sistema, esse regime, também é expressão do arbítrio governamental, mas também é expressão da discriminação racial. É expressão também da luta de classes. Vamos à questão? O regime do Apartheid, adotado de 1948 a 1994 na África do Sul, fundamentava-se em ações estatais de segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe, que regulamentava A. Concentração fundiária impedindo os negros de tomar posse legítima no uso da terra. B. Boicote econômico, proibindo os negros de consumir produtos ingleses sem resistência armada. C. Sincretismo religioso, vetando os ritos sagrados dos negros nas cerimônias oficiais do Estado. D. Controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinada área da cidade. D. É exclusão do mercado de trabalho, negando à população negra o acesso aos bens de consumo. Qual seria a resposta? Repare que a imagem traz uma pessoa negra com uma bicicleta. Portanto, sinalizando um momento de movimentação, de deslocamento. Não há na imagem elementos religiosos ou elementos ligados ao mercado. O que temos é um elemento que lida com movimentação. Logo, a resposta correta é a letra D. O regime do apartheid se constituiu como uma forma de governo extremamente segregacionista que promovia e respaldava legalmente a separação entre a população negra e a população branca na África do Sul, proibindo negros de transitarem em espaços frequentados pela população branca, de estudarem nas mesmas escolas dos brancos, entre outros impedimentos. A lei do passe, por exemplo, obrigava os negros a andar munidos de um caderno que informava onde os mesmos poderiam transitar. Em um tempo e num espaço diferentes da África do Sul e do regime do apartheid, lembramos que também há registros da necessidade da autorização para pessoas transitarem pelo espaço urbano. Aqui, fazemos referência aos escravos de ganho, tão comuns no Brasil do século XIX e dantes. Não podemos esquecer das práticas e das ressonâncias da escravidão em nossa sociedade. A imagem que tratamos a seguir é de uma questão do INE de 2016. Observem que a imagem retrata uma família na qual há uma representação de uma dada situação da época. Vamos à questão. Na imagem, o autor procura representar as diferentes gerações de uma família associada a uma noção consagrada pelas elites intelectuais da época, que era de A, defesa da democracia racial, B, idealização do universo rural, C, crise dos valores republicanos, D, constatação do atraso sertanejo, E, embranquecimento da população. Qual seria a alternativa? Observando a posição das três pessoas adultas na imagem e da criança sentada ao colo da senhora, não resta muita dúvida. Se trata da alternativa E, o embranquecimento da população. Lembramos que no final do XIX, quando ocorre o processo da abolição da escravidão, neste país se desenvolve uma política de racialização que implicou na condenação ou na exclusão, na marginalização da população negra e na valorização de aspectos da chamada branquitude, do processo de embranquecimento da população. Hoje, a nossa sociedade luta contra o domínio e hegemonia desses valores da branquitude. Vamos a mais uma questão do Enem 2016. Desta feita com uma tirinha, uma imagem que é muito comum em jornais e revistas, e cujos autores costumam fazer críticas políticas, econômicas e sociais. Nesta tirinha, Frank e Ernest estão numa linha de montagem. E tem uma frase. Diz um deles, vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Lembra qual assunto da história que trabalhamos no UPTUFs do primeiro ciclo? Lembram? Revolução Industrial. Pois é, Fordismo, Toyotismo, organização da produção e do mundo do trabalho para geração de lucros, implicando a alienação do trabalhador, desconhecimento do processo completo de formação de um determinado produto. Logo, as alternativas A, B, C e D não condizem com a imagem e a crítica retratada na tirinha. A resposta correta é a alternativa E, desconhecimento das etapas produtivas. Lembrando que a imagem da tirinha também traz uma crítica referente à aposentadoria. Sabemos hoje quando vamos nos aposentar? Lembramos que recentemente tivemos reforma das leis trabalhistas. E agora está mais complicado ainda o tempo para aposentadoria. As leis trabalhistas, assim como outras, buscam estabelecer limites, direitos e deveres entre os sujeitos envolvidos. E se tratando do país, a lei maior, sabemos, é a Constituição ou a Carta Magna. No Brasil, vigora a Constituição de 1988, que foi elaborada por uma Assembleia Constituinte. A imagem que trazemos agora é relativa a uma questão do Enem de 2014. Observem os sujeitos envolvidos e o diálogo que está construído. Vamos à questão? A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz referência aos seguintes direitos. A, civis, como direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade. B, sociais, como direito à educação, ao trabalho e à proteção, à maternidade e à infância. Difusos, como direito à paz, ao desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente saudável. D, coletivos, como direito à organização sindical, à participação partidária e à expressão religiosa. E, políticos, como direito de votar e ser votado à soberania popular e à participação democrática. Observemos a imagem da charge e ao diálogo estabelecido. Olhamos o diálogo. Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Isso nos leva à alternativa B como a resposta correta. Os demais direitos também estão respaldados e resguardados pela Constituição. Entretanto, o direito ou os direitos a que a charge faz menção são os direitos sociais. Mais do que nunca, precisamos salvaguardar, assegurar esses direitos. Claro que todos os outros são importantes. Mas, lembrando que estamos em tempos de pandemia e garantir a proteção à maternidade, direito ao trabalho, à moradia são essenciais para a nossa sobrevivência. E vamos à última questão do Enem para esta nossa aula. Uma questão do Enem 2019. Observem a imagem. Observem as figuras retratadas na imagem. as pessoas retratadas e a frase colocada. Nossa cultura não cabe nos museus. Vamos refletir quem são esses sujeitos? Onde estão esses sujeitos? É uma imagem produzida no Chile. Vamos à questão? Vamos Vamos a questão? Produzida no Chile no final da década de 1970, a imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus decorrente da letra A. A valorização do mercado das obras de arte B. Definição dos critérios de criação de acervos C. Ampliação da rede de instituições de memória D. Burocratização do acesso dos espaços expositivos E. Fragmentação dos territórios das comunidades representadas. C. Se atentarmos para a imagem e a frase veremos sem nenhuma sombra de dúvidas que se trata da alternativa B relativa à definição dos critérios de criação de acervos que nos remete à forma como as obras as imagens as representações diversas sobre a sociedade as pessoas os seus valores estão colocadas nos acervos e nos museus que histórias pretendem conformar que histórias pretendem lembrar ou esquecer Embora a imagem retrate algo colocado para a população e a sociedade do Chile nós vamos remeter também aqui para a nossa sociedade brasileira e nesses tempos vamos associar as escolhas que são feitas para a representação da nossa sociedade da sua cultura e dos sujeitos quais são os sujeitos que estão representados nas obras e museus brasileiros e baianos pensem nessa questão a todos e todas que nos acompanharam até aqui agradecemos a atenção pedimos que coloquem suas dúvidas no chat do canal do UPT se gostaram da aula deixem lá sua curtida e lembrem-se se possível fiquem em casa não desanimem sucesso no ENEM e continuem no canal do PTUF e no programa Estude em Casa e no programa